Gente, olha só, o detentor de várias medalhas em competições internacionais, o Zequinha Barbosa, está de volta às pistas, viu? A de atletismo, tá? Mas desta vez, como técnico, morando nos Estados Unidos, o campeão esteve aqui em Três Lagoas e conversou com o repórter Isael Espíndola sobre novos projetos. Acompanhe. Um dos grandes talentos do atletismo brasileiro, detentor de vários títulos, e é daqui de Três Lagoas. Eu estou falando de Zequinha Barbosa, que está em nossa cidade, agora não mais competindo, mas de olho no futuro do atletismo. E é com ele que a gente vai conversar agora. Zequinha, saiu da pista, mas continua olhando para a pista. Nessa nova roupagem, olhando já para essa garotada. Exatamente. Não tem como, né? A gente que viveu o atletismo por muito tempo, não tem como a gente sair do atletismo, até porque o atletismo é a minha essência, é a minha energia, é o meu oxigênio. E antes de mais nada, eu queria dar um feliz ano novo aqui para toda a população da cidade de Três Lagoas. Desejo sorte para toda essa cidade, a cidade onde eu nasci, me orgulho de ser três-lagoense. Mas eu estou em uma nova empreitada, e o objetivo é fazer um trabalho voltado para um jovem, de 14 a 17 anos, voltado para a Olimpíada de 2028, vai ser em Los Angeles, de Brisbane, na Austrália, em 2032. Bom, você está nos Estados Unidos, agora trabalhando lá com os atletas de lá, os norte-americanos, mas sempre de olho, principalmente aqui em Três Lagoas e no Brasil. Exatamente. Eu estou aqui para fazer um trabalho com cinco atletas, inclusive dois são da cidade de Sonora, do nosso estado, atletas com potencial olímpico, e eu vou me certificar, na realidade estou fazendo um campo, que vai acontecer em Cascavel, no Paraná, porque ali tem um centro nacional, e eu estou de olho para, vou conversar com esses garotos, vou treinar, se certificando, né, de que realmente esse é o caminho que eles querem seguir, porque todos querem ser olímpicos, entendeu, Israel? Mas a realidade é outra, é muito difícil você ser um atleta olímpico, e não é o que eles estão pensando, e eu tenho todo esse pedigrito, tenho todo esse conhecimento para poder passar, e realmente colocar eles no caminho certo, se realmente quer trilhar o caminho que eu trilhei, que o Joaquim Cruz trilhou, que o Beto Guimarães trilhou, e quantos outros grandes atletas aqui no Brasil fizeram. Bom, você falou um nome aí também, que é relevante para o atletismo, e esse projeto também, o Joaquim Cruz está contigo nesse projeto, 30 anos se passaram, e parece que não teve ninguém substituindo vocês. Exatamente, né, eu até brinco que, tanto eu, como Joaquim, como Aguiberto, a gente fala que é até uma tripla aliança, né, onde está Joaquim, vai estar Zequinha Barbosa, vai estar Aguiberto, e onde está Joaquim, vai estar Zequinha, vai estar Aguiberto, e onde está Aguiberto, vai estar Joaquim, vai estar Zequinha, a gente sempre está conversando, não é nuance, e eles entendem, e eles sempre me apoiaram, então, eles apoiam nessa idade, nessa empreitada. Eu espero obter o sucesso, de pelo menos estar formando cidadão, pelo menos dando oportunidade para esses garotos, que eles possam realmente trilhar um caminho bom na vida. Agora, Zequinha, Paris é logo ali, não dá tempo, mas eu gostaria que se fizesse um panorama dos atletas que nós temos aqui, nós temos a Cordeira, essa jovem menina, tem o Pablo também, são garotos que estão sendo treinados pelo técnico Reinaldo, que faz um excepcional trabalho, tem que pegar firme, porque é difícil esse caminho até uma Olimpíada. É muito difícil, né, com certeza o Reinaldo sempre fez um trabalho muito bom, o Reinaldo sempre tem revelado atletas, aliás, o Atlético sobrevive por causa dele, porque ele faz esse trabalho, um abenegado para isso daí, e esses dois jovens talentos que tem aqui na cidade, realmente eles precisam entender que o trabalho é árduo, é ardido, dói muito, mas se tiver a disciplina, a determinação, que eu quero ir muito, a perseverança, que eu queria sempre, a coragem, acreditar naquele que todos acham que é impossível, eu acho que eles têm condição de chegar lá. Sobre essa promessa de 14 anos, que vai completar 15 anos, o que você já pode antecipar para a gente, de qual estado, onde ele mora, e como é que vai ser feita a lapidação dessa pedra bruta? Então, são dois garotos da cidade de Sonora, são garotos bons, que estão iniciando agora, que um é o Luiz Gustavo, o outro é o Daniel, que são aqui do estado, são garotos promissores, que chegou até mim e conseguiu, e eu vou agora de perto olhar com o meu olho clínico, olhar de fato, da mesma forma que o José do Santo Primo fez comigo, quando eu saí aqui de Trelagoa para Arassatuba, eu estou seguindo esse mesmo caminho, e quem sabe Trelagoa e o estado vai ter, de repente, dois grandes atletas aí no futuro. Então, são garotos, realmente, que eu não sou bastante talentoso, sim. Tá certo, Zequinha, obrigado aí pela participação, trazendo a informação. Campeão, detentor de vários títulos, que é da Trelagoas, e é claro que a gente sempre vai valorizar aí os nossos atletas. Volto aos estúdios.